Uuuuuuuuuuuh Todo mundo tem carro velho Eu tinha vários carros Eu tive um Eu tive dois Três Eu mano eu tive quatro Tudo, tive vários carros desportivos Véi E hoje eu não tenho Eu não tenho carro Mas hoje eu vou pegar Eu quero né Eu quero pegar um carro dos meus amigos Emprestado tá ligado Porque mano Eu rapaziada Sempre tive muitos carros E daí A minha Porsche quebrou Troxa Você tá achando que isso aqui é vídeo? Ninguém vai te emprestar carro Ninguém Talvez Talvez o seu carro O antigo carro que você deu pro seu amigo Pode ser que você consiga O Coronado eu tenho certeza que é o único que pode me emprestar o carro Eu posso te emprestar também Eu sou legal Você me empresto Eu empresto Eu empresto Então tá bom então É rapaziada o vídeo de hoje é basicamente Vendo a lealdade dos meus amigos E a Cala a boca Não fica ai Thiago Não 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 Thiago não Mano eu peguei o carro de todo mundo rapaziada O Gui nem viu que eu peguei o carro dele Quase É quase que eu peguei o carro do Renan Coloquei o carro de todo mundo aqui Tá ligado Porque Eu vou testar a lealdade de vocês Porque eu tô sem nenhum carro Tá ligado E mano Sabe uma coisa que eu fiquei Fiquei muito 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 hoje Muito triste Não Filho O que você tá fazendo Aí o Elton briga porque estraga a grana Ai pegou o rabicho Nossa Thiago Você não vai conseguir dar ré Ai para Ai Nossa Thiago Sobe Não desce Não desce Não desce Caramba Ainda bem que ele não desceu Nossa Thiago é doido mano Não desce não Tá doido Não desce não Vai pegar aqui ó Não Não Thiago Não Não Nossa Véi Ô Thiago do céu Você não tem muita sorte com as coisas Thiago Não vai Dá ré Desce reto Vai pegar no cantinho Desce Ai meu Deus Thiago do céu Eu vou sair daqui tudo bem O que você vai fazer Thiago não tá entendendo Ó eu já tô sem carro Você tá tentando dar ré Já era filho Não vai dar ré nunca mais Não vai dar ré nunca mais Já era Thiago Ai 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 Que que é isso Caralho É Camarotão Rois Reuter Mostra o carro Mostra o carro Olha ali o buracão que você fez Corra bicho Eu tô Nem que você conseguisse dar a resta nem ia voltar mais ia ficar Legal mano essa camoneta Ó deixa eu falar pra vocês Você tá precisando de um carro emprestado É empresta É que eu só tenho um também Eu só tenho um Porsche Não todo mundo que só tem um Se você precisa pra quando Rapaziada eu comecei o vídeo mano porque Minha mãe e meu pai falou pra mim buscar minha irmã na escola E tipo tava chovendo tá ligado até agora a pouco Aí Oi Meu aplicativo no celular chama Uber Não Não É porque sua irmã é menina e ela é nova Então Não Se você precisasse de um carro emprestado por um eu te empresto Você me emprestando aí Não Não Eu quero ver a lealdade da rapaziada pra me emprestar um carro hoje pra mim fazer Um corre A minha lealdade sabe como que é a minha lealdade Hum A chave pra camarada fica tendo camada Eu nem sei quem pegou eu não sei quem pega Só levam e volta Mano E eu vou dar isso Só botar 300 miligados de mina pode vir O que você quiser O que você quiser O que você quiser O meu O meu A B minha A B minha tá na oficina A B minha tá na oficina A B minha tá na oficina E o Fusca tá na garagem pra vender Você tem o Fiat ainda? Tenho Meu Deus É o Fiat é legal Eu tinha o Chevette e aí não tenho mais ele Tá lá embaixo Eu vou meter o macaco e eles vão arrancar aquelas rodas lá também Sai fora Não, eu paguei carvíssimo naquela foto Você tá me devendo até a gasolina que você roubou Ó, o seguinte Não, não Não, não Ó, o que mata o coronel Ó, Thiago Não, ó Tem um cara que tem bastante carro aí O meu tá longe Esse aqui é da tamiza Não pode te emprestar Você tem que usar pra pegar a pérola Pode levar na escola Não vai Mas você emprestaria a sua Porsche? Preste Você tem que saber, Thiago Que quando a minha Porsche voltar Ela tá quebrada, né? Você vai emprestar ela? Pois é Você vai me emprestar a sua Porsche? Mano, eu vou deixar ela no seu dia e eu vou deixar a sua com você comigo também Mas você vai ter que me emprestar a sua primeiro? Tá bom Eu empresto Se eu chegar na sua casa e falar assim ó Thiaguinho, empresta a Porscheinha Você empresta? Empresta Você tá vendo isso aqui? Por um dia, né? Editor, pega essa parte Porque o dia que eu pegar a Porsche do Thiago Eu empresto, cara Ele vai ter falado isso Eu já, eu já Eu nunca andei com a sua Então Mas eu posso te emprestar quando a minha voltar Tá bom Então tá bom então Eu te empresto, meu Eu te empresto, vai Você me empresta? Vai lá Resolvendo Olha a porta do Renato Não, meu Deus do céu Mano, olha isso aqui Olha isso aqui Olha isso aqui Carro Pra agora Pra daqui a pouco Buscar minha irmã na escola Não, não, não Pega o meu Pra você lembrar dos seus velhos tempos O seu, Gui? Que é o camarão Você teve um também Mano, olha aqui, velho Tem os carros Eu ia de 325 Por quê? Vou ganhar ação dos anos vindo de Londrina Sério? Queê? Vou falar Hoje você vai passando Mas amanhã vai pulando dentro Eu vou falar Eu vou falar pra Cat Esse negócio aí Eu sou Havaian e a Mona Lisa dentro E olha lá, Manu Ué? 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 Mano, aqui temos Meu Deus da mão, se quiser, Fih Eu posso ficar muito? Pode, não Pode pegar Não é do ano Mas é de não, né, velho? Boa, boa, boa Saltado não vai ser, pelo menos É, é, é Mano, e aqui temos aqui A BMW do Renan Aqui já começou a chover de novo A BMW do Renan e tem a Porsche do Rê Pelo que eu entendi que aconteceu O Renato deve ter feito drift que ficava aqui, né? Porque... É, eu não iria com ela Olha aqui, rapaziada Não sei o que aconteceu Eu ia pedir pro Renato Só que o Renato tá aqui agora Mano, olha os pneus do Renato de trás Os dois Os dois, ó Defeito drift com ela? Certeza Eu acho que eu não posto o vídeo ainda, né? Não, mas o vídeo deve ser feito Nem é spoiler isso aqui Nem sei o que eu falei Marca ele aí Cala a boca, cala a boca Não, 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 não Mano, é o seguinte Temos... Vai lá, vai lá, vai lá Ligou no gasolina Ô, isso aí tá caro A gasolina tá quase R$10,00 o litro Mano, e aqui temos a BMW do Renan Eu queria tanto pegar esse carro Eu nunca dirigi esse carro na minha vida Eu queria, teve dois que tá chovendo Ele é tão divertido É, né? Léo, já até disse que encontrou de tração Tá do jeito que você gosta Mas não sei Só ir Ele ligou de novo Ah, Bobo, eu apertei lá Ô, Bobo, Bobo O Bobo, Bobo O Bobo, Bobo Ô, agora é o seguinte É... Vou mandar um áudio aqui agora pro Renan e pro Renan Que nem o Gui aquele dia lá em Porto Que nem o Gui O Gui, eu fui lá fora Mas ele tava com um cabelo aberto Com um baldinho d'água E um paninho Ô Gui, ô Gui, que 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 você tá fazendo? Ô, tô lavando as cestas Aí eu falei, com água? Ele tava deixando úmido Eu tava deixando o úmido. Eu ia ir passando, ué. Ó, eu vou... Me mandar um áudio pro Renato aqui, ó. Por isso que eu fico sem voz. Mano, tô aqui com a sua Porsche. Até porque eu não tenho a minha. Estourou a turbina. Mano, é o seguinte. Tô... Precisava buscar minha irmã na escola que tá chovendo. Daí eu tô gravando um vídeo aqui que eu precisava de um carro que eu vou lá buscar ela, tá ligado? Tá o Botinho aqui, falou que empresta o Fietinho. O Botinho, né? O Gui falou que empresta o Camaro também. Mas tem uma Porsche aqui, né? Eu tenho uma Porsche também. Ó, o desumilde da Porsche. É que você me emprestasse, tá ligado? Você pode pegar a minha também. Pra pegar as minas de Londrina. Vai ter uma de cada... Você vai querer... Vai ter uma de cada cor. Aí você pode buscar a mina na segunda com uma cor. Na terça com a outra, tá ligado? Ela vai achar que você é o cara. Já que você é mesmo. Já que você é mesmo, então... Mandando mesmo. Mandando mesmo. Caralho. E agora eu vou pedir pra ele, né? Só que eu mandei mensagem pra ele. Neguinho tá aí. Ele nem recebeu mensagem. O Renan vai te emprestar o carro dele na reserva, certeza. Toda vez que eu pego, ele tá na reserva. Juro por Deus. Eu não quero te falar. Vai, vê se não tá na reserva. Porque o Renan, ele sempre dá o carro na reserva. Ô, Nã. Seguinte. Então com a sua BMW M2 aqui, está chovendo aqui na grande Londrina. Minha... Porsche. Vai lá na rua do grau. Minha Porsche, você tá ligado? Que isso é uma turbina, né? Aí eu precisava, tipo, usar um carro. E já que você não está aqui nesse momento agora, eu poderia... É, nós estamos juntos. Eu poderia usar ela, né? Se você não fosse usar, eu sei que você não... Meio tanque, Gui. Meio tanque, Gui. Nossa, é isso aí mesmo que você vai pegar. Renan, vou pegar aqui. Você vai dessa, então? Mano, acho que eu vou nessa. Eu vou... Nossa, eu ia ter aqui dois. Com bar kit? Deixa eu mandar pra ele. Mano, eu acho... Eu não sei em que eu vou, mano. Você me empresta, não é, Mungui? Me empresta. Me empresta? Me empresta. Eu queria que a Ana me respondesse pra fazer o BF, e nem me empresta. Mano, tem tantas opções agora. Porque senão eu tava pedindo pros meus amigos, pegando escondido. É mesmo, né? O meu tá liberado. Só abastece. É só vai pegar, então? Pode pegar só qualquer hora? Abastece. Bom, demora. Demora, ó. Negra, obrigado. Estou com o carro. Mas eu vou fazer o seguinte. Quando tiver um rolêzão de hopper road, eu vou pegar a sua, então. Mas eu abastece, né, Nenê? Ah, não. O Léo pega as coisas e não abastece. O senhor tá abastecido? Não. Deixa eu ver. Não tá. Ah, não. Vou pegar o que eu tive. Eu vou abastecer, então. Pega o do Renan, então. Não, meu, eu acho que... Eu acho que tá com um quartetanque. E eu coloquei 200 ontem, já tá acabando. Ah, mas cada parte dele tem... Não, é que eu deixo a chave aqui. Ah. Aí, outro. Vamos ver quanto tá. Ah, Nenê tem, que você é de Camaro. Afirmaçados. Afirmaçados. Vamos fazer o seguinte, ó. Rapaziada, o Renan... Mas no porra. E o Renato não tá aqui. Eu não vou pegar o carro do Renan sem pedir, até porque... Né? É, ele não tá pedindo, né? É, não tô pedindo. Gui, posso ficar com o Camaro? Vou ficar. Mas aí, eu não vou pegar. É, eu vou pegar uma troca. Se eu chegar na sua Porsche, eu fico um dia com a sua Porsche. Daí eu busco minha mulher na faculdade. Parece que você não quer mais ficar de Camaro. Então, vim, João. Mas, Gui, toma cuidado depois. Olha oi, hein. Toma cuidado aqui também. Que o VN também. BMW ou Camaro? Qual que vocês vai? M2, né? M2? M2. E você? Também. Os dois tá com gasolina, os dois tá top. Tá, mano. Só vai. Só que eu acho... A BMW eu acho mais legal pro driver. Eu acho que você não vai conseguir ir com ela. Por quê? Pneu. Ah, esse pneu. Você tem pneu também? No dia do autônomo, gastou todo o pneu. O que esses caras tá fazendo? Que esses caras estão comendo, entendeu? Tá, não. O Edinho acabou de me ligar pedindo foto com o pneu. Aí, ó. Olha o pneu, né? Olha o pneu lá. Nossa! Nossa, você tá... Nossa senhora, velho. Tá saindo o cabelo dos bagulhos. É, acho que o jeito vai ser o Camaro, minha mulher. Não, demorou. E o seu coronado? Mano, eu acho... Até agora você nem falou do seu carro. Você tá bem quietinho, né? Eu falei uma de vez que você podia pegar. Faz assim. É que a gente pega um Camaro, pega a mim dois. O meu tá no quarto, eu juro. Vai, entra aí pra você ver. Obrigado. Boca. Ó. Esse é o mais bravo. Interna caramelo, filho. Esqueça. Cadê a chave? Ali, ó. Azul ainda. Da cor do carro. Tem quanto de combustível aí? Tem um quarto, ó. Ó. Um quarto. E tá zero agora, né? Porque, mano, o bagulho tá lisinho. Tá deles. Fiz a revisão que eu te falei? Fiz a revisão. Vai ser mais de seis minutos pra ficar. Abaixa o vidro aí, ó. Senão ele vai virar de incente. Já é de incente. Ah, não. Mas ele tem uma capinha aqui, ó. Que não deixa a entrada. Entra. Eu gosto do tupete dele pra assim, igual o meu. E aí? Qual o seu quê? O que tá acontecendo com o seu carro? A Efei já veio de fábrica. É desse jeito? Vem desse jeito. Esse cara foi o gato. Eu não vou nem zaga porque eu tô sem carro. Mano, é o seguinte, gente. Mano, eu já tô feliz, tá ligado? Porque todo mundo que tava aqui e tá com o carro aqui... O Boquinha falou que eu podia estar andando com a BM dele. O Coronado emprestou o carro dele. O Gui me emprestou o carro dele. O Boto me emprestou o carro dele. Eu tenho certeza que se o Renan tivesse aqui, ele emprestaria. O Renato, não. O Renato, não. Mas, mano, é isso. Vou pegar o Camaro e... Gui, pode mesmo? Pode. Então, esse dia, eu vou estar de Camaro. Pode ser? Pode, nego. É nóis, aproveita o carro. Valeu. Ó, eu ia pegar a BM do Renan, mas... Tá sem pneu. Ainda bem que... Ainda bem que você avisou. Ainda bem que você avisou, eu nem sabia. Não dá pra riscar, não. Não, não dá. Ah, então foi por isso que na hora que eu fui manobrar ali... Ela saiu. Não saía do lugar. Não saía do lugar. Eu falei, mano, o que tá acontecendo? Não tá saindo do lugar. É? É? Velho do céu. Gui! Tá ligado, né, pai? Isso aqui era meu showdown desde sempre. Bora! Vou com essa foto aqui dentro do Gui, filho. É, rapaziada, o Gui me presteu o carro. Obrigado, Gui. Voltou ao meio tempo, né? Lembra do Camaro? Ó, de verdade, eu acho que todo mundo... Sky, você tá toda molhada, passou... Passou no meio de nós moendo tudo. Mano, eu acho que todo mundo aqui da casa, eu acho que se alguém precisasse de algum carro, eu passei a fazer alguma coisa. Emprestar, né, mano? Emprestar. Mas, mano... Só o Renato que não, Gui. É, que é uma Porsche, né? Uma Porsche também tem. Mas eu ia jogar um bridge pra ele, ia falar... Rê, você pode... Por favor! Você pode ficar com a minha Porsche, igual eu fiz com o Thiago, eu vou emprestar o carro dele. Aí eu vou falar pra ele que depois eu vou emprestar o dele. Mas não vou emprestar, não, é mentira. Igual eu vou fazer com você, tá ligado? Um dia de Porsche, pô. Demorou. Daí eu busco a minha mulher na faculdade, aí é mais legal. Não demorou. Imagina, ela chega no Porsche. Nossa Senhora, eu ia acabar com o rolê, velho. É, rapaziada, tá chovendo e agora ele tem um carro. Mano, já já vou buscar minha irmã, então. Agora são exatamente... Olha, olha, olha como cê é. Olha como cê é. Olha aí. A gente dá um carro pra ele. Eu dei meu carro secundário pra você, né, cara? E hoje meu carro quebrou e eu não tenho carro, né? E é isso que cê faz. Não, é isso. É até de começar o seu carro secundário. Demorou, demorou. Você queria te calmar ou só porque você tá achando o quê? Meu carro mais forte? Não, demorou então. Valeu, tá demitido. Mas é isso, rapaziada. Vou achar esse vídeo por aqui. Agora, como eu falei antes do coronavírus deixar pra fora, são 5h13, 5h20 e alguma coisa na minha irmã sai, 5h30. Então, acho que já... Vamos já? Vamos já, vamos. Então já. Rapaziada, vou deixar esse vídeo por aqui. Vou pegar o Camaro e vou lá buscar minha irmã no colégio. Então, mano, assiste o próximo vídeo. E é nóis. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau, tchau.